Jornal Cidade.net Todo ano nós pedimos, nós fazemos a campanha de doação de lã porque é muito importante que a gente não pare com as nossas peças e para que a gente consiga dar sequência a tudo isso nós precisamos da ajuda da comunidade No primeiro semestre nós já fizemos mais de 2 mil peças de lã que já foram doadas das entidades e instituições então a gente pede a colaboração das pessoas que puderem nos ajudar doando novelos novos ou começados que tem em casa que não estão sendo usados Essa lã que é arrecadada, depois ela é utilizada na produção são toucas, são meias para atender os pacientes com câncer, Luciana? Não só paciente com câncer, mas o foco principal sim toucas, meias, mantas, casaquinhos de recém-nascido também a gente faz então são peças que a gente acaba doando para paciente oncológico de Rio Claro e também da região e com esse ano nós mudamos um pouco nós distribuímos também para regiões periféricas da cidade onde existe um público de menor renda com frio e o frio esse ano está sendo maior do que no ano passado por exemplo então nós distribuímos também para algumas entidades e instituições que atendem famílias em vulnerabilidade Onde que essa lã deve ser entregue, Luciana? Olha, nós temos a nossa sala que fica na UDOMAIS na Avenida 30, 1210, entre as ruas 10 e 11 Santana É só chegar até lá no horário comercial tem o recepcionista, o recepcionista sempre lá e é para entregar aos cuidados do Grupo Mais Vida e a sala vai chegar até nós com certeza É ali na Avenida 30, às 10 e 11, no antigo Nosso Lar Isso, no antigo Nosso Lar, isso mesmo Jornal está em tudo Porque a informação está em todo lugar Jornal está em tudo Grupo JC E a tarde 30, ao Mundo Jornal está em tudo A tarde 30, às 20, às 20, às 10 e 12, às 20, às 20, às 20, às 20, às 20, às 20, às 25, às 23, às 20, às 21, às 20, às 20, às 21. Tchau, tchau.